Olha, o que eu sinto por você, a minha raiva, tudo... Você disse que minhas lágrimas são de mentira? Falei, fiquei arretado por conta do negócio que eu falava com o Caio. Como é que tu gosta de mim e tu acha que minhas lágrimas são de mentira? Porque se eu achar que tua lágrima é de mentira, eu não olho na tua cara. Por conta do Caio, que você falou do negócio pra ele e a gente tenha combinado. Minha relação com você é maior que qualquer coisa. A gente tenha combinado o negócio. A gente combinou o negócio e eu achei que você não tenha cumprido. Achou, achou.